E aí, pessoal? Tentei enrolar vocês com a história do Panamá, né? Falei, ah, o povo vai acabar esquecendo, mas não esqueceram não, né? Vou mostrar aqui. Antes de contar, eu quero primeiro mostrar o banner. Pra vocês entenderem, entendeu? Não fazer juízo de valor antes. Vamos lá. O banner, ele tá aqui, ó, a meio palmo pra fora do nosso carro. Então, quer dizer, o carro já é extremamente largo, vamos falar assim que ele é o quê? Uns dois palmos mais largo que um carro normal e ainda tem mais meio palmo pra fora. Por que eu vou falar isso? Porque é muito comum a gente bater. E antes de ontem, dois dias atrás, no meio da cidade do Panamá, naquele trânsito caótico, Fernando teve que parar o carro no meio daquele trânsito pra não bater. Eu vou mostrar aí. Nando, dá ré, dá ré que vai bater. Pode dá ré, Nando, pode dá ré. Tem um ciclista aí. Ainda vai, vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Eu acho que vai pegar. Vai pegar, Nando. Vai pegar. Tá mandando você sair pra lá. Vai pra trás. Vai pegar, Lhá. Vai pegar, Nando. O moço não quer tirar o espelho dele dali. Vai pegar? Não. A gente tá aqui em Querétaro, uma cidade histórica linda. Do lado da cidade do México e a gente vai contar as histórias. A gente tinha falado que aquele banner começou a dar problema em Cusco. Só que eu e Fernando conversamos, a gente lembrou que foi na Bolívia a primeira vez. Foi lá em Potosi. Fernando parou numa rua bem tranquila, né? Pra gente dormir lá em Potosi, na Bolívia. E na hora dele dar ré, tinha uma lixeira. Eles fizeram, rente ao Meifio, uma lixeira de concreto, entendeu? Só que na hora que você vira o volante pra sair, pra tirar o carro da vaga, como ele é comprido, ele joga a traseira um pouco pra dentro do Meifio. Com aquela questão dessa curvinha, que ele fica pra fora, ele acabou pegando ali e foi a primeira vez. Foi. Foi a primeira vez que quebrou e soltou. E ali o Fernando arrumou. Arrumei. Mas o que ele tá falando especificamente de uma batida que eu dei com esse banner, eu não me lembro. O que acontece é o seguinte. A Carla dirige muito bem. Eu não tenho a menor preocupação. Todavia, quando ela, quando se trata de estrada de terra, aí não, aí você vira e fala assim, dá licença, deixa eu dirigir. Porque já saiu do âmbito da Carla, ela não tem esse tipo de experiência. É verdade. E aí o que que acontece? A gente foi pra uma base militar desativada dos Estados Unidos, lá no Panamá. Logo que a gente chegou de carro, né? Isso aí eu lembro. Aí o que que acontece? É uma base militar que tá num lugar muito distante. Pra você chegar lá até um ponto do Eilverlander, que hoje funciona tipo uma marina. Pra chegar lá, você tem que pegar umas estradas muito estreitas e lugares que são muito cheios de árvores. Tem assalto, mas tem muita árvore, muita coisa. E quando a gente tava voltando de lá, a Carla foi dirigir. E aí sim, eu tinha arrumado há pouquíssimo tempo a tenda. E aí a gente passou, começou a passar por um lugar que tinha cheio de árvores. E é igual eu falei, esses lugares assim já não é o habitat natural da Carla. Mas como que tem muita árvore, tinha o pessoal que tava trabalhando pra cortar as árvores que estavam mais perto do asfalto, pros carros passarem. Só que eles não estavam arrancando pela raiz. Eles deixavam uns tocos desse tamanho, assim, mais ou menos. Só cortava a árvore e deixava o toco. E aí assim, a Carla passou e... Em uma velocidade normal. Mas sem o devido cuidado em relação a uma rua que é estreita e cheia de árvores. Acho que não teve o cuidado devido. Foi lá, pegou um toco e arrancou a parte de baixo. Eu não tenho. Aproveitando aqui, entendeu? O quê? Porque quando aconteceu o Cusco, ela instigou vocês... Ih, pode parar! Pra falar de mim, mas eu não vou instigar não. Eu já vou contar de uma vez, entendeu? O quê? Sempre que tem lama, sempre que tem lama, é outra coisa. Você vira e fala assim, dá licença, entendeu? Porque já teve uma vez que a gente foi pra uma praia, que o carro quase que agarrou. Costa Rica. Na verdade, ele agarrou, você tirou ele. É, eu que tirei. Com toda a minha habilidade. Mas tava lotado de lama. É. Teve também a vez lá no Panamá também... Isso aí, eu lembro. Que ela foi dar uma rela no lugar lá que tinha lama. Chegou a culpa no Rafael, que não estava olhando pra trás pra ela. Tavam os três brincando de brinquedo, de joguinho e eu dirigindo. Num domingo à noite. Num domingo à noite. Que tinha chovido muito na região. E o Fernando sempre faz o mesmo caminho. Só desculpa. Não é desculpa não. O Fernando sempre faz o mesmo caminho. E toda vez que eu pego o carro, eu sempre gosto de fazer um caminho diferente pra conhecer. E aí eu tava com o carro no domingo à noite, de noite mesmo, tarde. E eu peguei o carro e a gente ia estacionar. Só que ao invés de ir pelo caminho que o Fernando faz, eu fui tentar outro pra conhecer. Só que na hora que eu peguei a rua de terra, e era de terra, tinha um monte de lama na frente. E eu vi que o carro não ia passar, ele ia agarrar. Aí entra o Rafa. Vem cá, Rafa. Aí. Eu falei assim... Rafa, olha pra mim. Não, ele falou. Alguém olha pra mim, por favor. Eu falei, alguém olha pra mim, porque o carro é grande, tem que olhar pela janela pra poder dar régua. Agora, se não tem alguém olhando, você vai, você move o carro se não tem ninguém olhando? Claro que não, mas tinha alguém olhando. Não, não. Eu vou te falar o que aconteceu. Meu pai olhou, eu tava jogando joguinho. E eu tava brincando com o Lion. Eu falei, eu vou. Só que quando tava escuro, eu olhei pra trás, eu não vi nada. E aí, o que que você respondeu? Pode ir. Eu respondi, pode ir. Quando você tá dirigindo, pede pra alguém olhar, a pessoa olha e fala, vai? O que que você faz? Você vai. Na hora que eu fui... É culpa do Rafael, oito anos responsável. Na hora que eu fui, o carro caiu, as rodas traseiras caíram no tamanho de um buraco. E aí eu saiu. Não dava pra tirar o carro de maneira alguma. E aí o Fernando foi pro meio da estrada, bateu o braço. Qual que era o carro que tava passando? Na verdade, não tava passando. Tinha um cara que tá assim, numa rua completamente deserta. Tinha um cara que tava com um Land Cruiser V8. E assim, o carro do cara... Com a família inteira. E o carro do cara, assim, 4x4, com um pneu de lama. E aí eu virei e falei, cara, nós estamos com minha família aqui e estão precisando. Pra você ver que esses caras, entendeu? O cara gigante, assim, devia ter uns 2 metros. O cara fortasso, assim, e tal. Dá pra você ver que eu curtia esses negócios de off-road. Aí eu falei, não, vamos lá. E quando eu fui num supermercado aqui... Aqui não, em algum lugar aí que a gente passou, eu vi que tava vendendo um cabo de aço. Pra rebocar. Eu falei, gente, nunca é demais ter isso. Ainda que seja pra ajudar alguém ou pra alguém me ajudar. Aí a gente foi... Aí o cara foi, passou o carro na frente e começou a puxar a van, entendeu? E nada do carro saiu. Adivinha o que aconteceu com o cabo de aço? O cabo de aço arrebentou, assim, igual linha. Aí a gente foi, deu duas voltas no cabo de aço pra ver se... Ele arrebentou de novo. Arrebentou de novo. O que salvou a gente foi que quando a gente viajou pra Argentina... Na outra viagem, alguns anos atrás... Alguns anos atrás, tinha que ter um cambão. Um cambão pra você entrar na Argentina. E o cambão é uma barra de ferro que você estica ela pra ela ficar mais comprida. E na ponta de cada uma tem duas correntes com um parafuso. Aí a gente foi, colocou o cambão lá no carro dele. Aí colocou o cambão no meu carro. A gente ligou. E o cara puxando e nada do carro saiu, entendeu? O carro não mexia. E assim, eu vi que aquilo mexia. E eu já pensando, né? Sobrei. E eu já pensei que... No primeiro momento eu pensei, pronto, esse cara vai falar que não sai. Entendeu? E vai desistir. Mas parece que isso mexeu com a honra dele. Porque o cara tinha um Land Cruiser V8 gigante. E a família inteira dele. Pneu de lama e a família inteira dele lá. Entendeu? Porque senão mexeu com a honra dele. Graças a Deus mexeu, né? Aí o cara foi lá, ligou o 4x4, acelerou tudo lá. Entendeu? Começou a cavucar, jogar lama pra tudo quanto é lá. Gente, fez uma sujeira danada. E eu assim, acelerando lá de primeira, lá dentro, pra quando o carro desse a primeira atração saísse, até que depois de um tempo o carro foi e saiu. Então, assim, se tem lama, entendeu? Eu lembro de outro caso. Se tem mato, nossa! Não! Na mesma noite. Na mesma... Não, não, não. Então tem que contar essa também. Já que nós estamos, entendeu, expondo tudo. Na véspera do dia que a gente foi lá pra... Na véspera lá do Panamá, da base militar, que a gente estava indo pra lá, a noite, pra essa base, a gente estava numa estrada e a gente viu que pegou o caminho errado. Quem estava dirigindo? A Carla estava dirigindo. E aí, entendeu? Viu que estava pelo caminho errado, a gente daí, assim, nessa região, é uma região muito deserta, porque não tem cidade, não tem nada. A Carla foi retornar, entendeu? Foi fazer um retorno. Aí eu fui pro cantinho e fui virar o carro. Na hora que eu virei o carro, não tinha espaço. Aí eu tive que dar uma ré e pro carro ter espaço. E aí... A roda de trás caiu aonde? Na lama. E aí não saía. E aí não saía. E aí começou a chegar a carro dos dois lados na estrada. É, e aí a Carla começou a desesperar. Aí eu fui lá. Aí Fernando pegou e resolveu de novo. Peguei o carro, entendeu? E tirei ele lá da lama. Eu lembro uma vez lá no Peru, que eu estava dirigindo também numa estrada de terra, e que aí tinha um senhorzinho deitado, bêbado, no chão. É, quase que a Carla amassou a cabeça dele. Gente, eu dirigindo, eu dirigindo, o Fernando começa a gritar. Sai, sai, sai! O cara estava jogado, né, bêbado no chão. Agora, a véspera da gente comeu cu. Eu não vi o cara. Ele estava no chão. Não sei como é que não pegou. E aí o Fernando até foi chamar a polícia depois pra mostrar onde o cara estava de tão perigoso. É, porque a rua estava completamente escura. Não tinha nenhuma iluminação. Não tinha como eu ver. E aí eu vi o cara lá, deitado lá. Graças a Deus que não pegou, né? Misericórdia. Ele estava completamente bêbado, fora de si. Aí eu vi que o negócio estava muito perigoso. A gente desviou dele. Fomos lá na polícia, entendeu? E avisamos. E a polícia foi lá tirar ele de lá. Mas é isso, gente. Então assim... História está contada. Não vamos desabonar ninguém aqui. A Carla dirige muito bem. Muito bem. Que isso? Metade da minha vida é com carteira de motorista, gente. E aí? Mas... Mas não. Mas não. Off-road, entendeu? Acho que esse carro não é preparado para off-road. Mas não tem questão de preparado. Claro que tem. Ninguém está falando de off-road. Não estou falando de estrada de terra. A gente vai fazer uma viagem. Não, mas se eu pegar um carro 4x4 super turbo, eu vou. Será? Eu acho. Chato você acha, né? Gente, fica com Deus, está contado. Tudo de bom para vocês.